Fala minha tropa, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, galera. Galera, respondendo aqui uma pergunta de um inscrito, me perguntou com quantos dias o tomate está no ponto de colher, ou seja, com quantos dias você já começa a colher, eu particularmente conto a partir do transplante, mas muita gente conta a partir do semeio, lá na estufa, então eu vou parar as duas partes para ficar bem claro para vocês. Esse aqui é meu projeto de tomate, 4 mil pés, já estou saminhando outro aqui para o outro lado, mais quatro, vou plantar 8 mil intercalado, e esse tomate ele já está hoje, dia primeiro, já está com 52 dias. Então, respondendo aqui a pergunta, galera, eu conto a partir do transplante, mas assim, tomate mesmo é 100 dias, quando você semeia, você pode contar 100 dias para colheita, né? Mas vai depender muito da região onde você está, o clima e o manejo, esses três elementos aí. né? Eu conto a partir do transplante, eu conto 75 dias, é o padrão que eu conto aqui. Então, 100 dias no semeio e 75 dias no transplante. depois do transplante, se plantar 75 dias, né? É, contando com as variações que vai ter aí, de clima, de manejo, né? Região, variedade também, conta muito. Esse que eu planto aqui, que é o italiano, ele geralmente está com 75 dias. Só que, tem alguns colegas aí, já, da mesma variedade da minha, que já está colhendo com 60 dias, 65 dias, né? Já estão colhendo. Então, mas o correto mesmo, que eu costumo aqui acompanhar nos meus plantios aqui, são 75 dias. 75 dias para você, depois do transplante, você começar com ali. Esse meu aqui, ó, ele está com setenta e cinquenta e um dias hoje. Ele foi plantado, ele foi plantado dia, dia nove, né? Dia nove de novembro. Ó, esse aqui já está bem grande, ó. E eu acredito que daqui vinte dias, ele já está com a carne bem, já amarelando, ó. Um tomate bem bonito, bem graúdo e limpo, né? Então, galera, é... Respondendo a pergunta, cem dias no sameio, só 35 dias no transplante, né? Esse meu aqui está com cinquenta e um dias. Então, galera, é... Só que o treino falei, respeitando aí as variações, né? Tem uns que colhe, se estiver no frio, por exemplo, demora a madurar, vai demorar bastante. Se estiver no tempo quente, igual está agora, chuva e quente, ele vai madurar mais cedo, né? Dependendo da região aí, serrana aí, tem de manhã, frio, de tarde, calor ou vice-versa, demora, né? Hoje você planta uma outra variedade aí, trava, porque tomate ali é muito dinâmico. Tomate, uns falam aí que nem qualquer um que consegue plantar e eu concordo, viu? Porque, galera, é o seguinte, o tomate, ele te dá a resposta muito rápido. Ele consegue, você consegue praticamente ver crescendo, ver ele te respondendo aos manejos. Por exemplo, você aplica aqui uma adubação de floração, você já percebe que ele sente, se você aplicar um produto errado, você percebe que ele sente, entendeu? Então, o tomate, ele é muito dinâmico e muitos falam que nem qualquer um consegue plantar ele, produzir, né? Porque plantar, todo mundo consegue. A questão é tirar o tomate, né? Então, galera, é isso aí, o meu tá com 51 dias, né? Graças a Deus, tá chegando a colheita. A parte mais importante é essa que a gente planta pra colher, porque a gente vive disso, né? A gente não planta por boniteza, porque a gente planta pra tirar o sustento. Então, tá aí, ó, o tomate. O tomate já tá com 51 dias, olha o tanto de cacho, né? Até os ponteiros. Olha ali. Então, eu gosto de plantar esse rasteiro aqui, galera, principalmente no italiano, devido a mão de obra. vocês devem saber aí que a mão de obra tá muito escassa, a gente não consegue arrumar a mão de obra, a gente não consegue plantar uma quantidade grande devido a mão de obra, né? Então, esse projeto, esse sistema aqui de rasteiro, você não tem muito manejo, né? Muito mão de obra, assim, de envarar, de passar fitilho, de emarrar, enfim. A garante mão de obra aqui é só no plantio e passar os ponte, pronto. E cuidar, mandar as atubação, os defensivos, hein? Aqui é o delay, pronto. Viu, galera? Então, ó, olha só, aqui ele tá tomado, ó, por dentro, finalzinho de tarde aqui. Pra você ver como é que ele tá. Aqui vai virar um colchão, colchão já tá, né? Aqui vai virar só tomate, ó. Depois eu vou fazer vídeo aqui mostrando pra vocês como é que ele vai tá. Pode ir, olha aí, ó. Vai ficar tudo assim, ó. Depois ele vai dar uma baixada, né? Mais, madurar. E... E é só alegria. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Vocês estão vendo aí o vídeo, então... Tomate, galera, no sameio, sem vírus, no transplante, 75 dias. Dependendo aí das variáveis. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo.